Olá, pessoal, tudo bem? Está começando mais um Fala, Deputado. E eu estou aqui no primeiro andar do prédio da Assembleia Legislativa, chegando no gabinete 117, para encontrar o nosso entrevistado de hoje, o deputado Jair Mioto, do União Brasil. Vamos lá? Tudo bom, deputado? Tudo bem, Gutiérrez? Tudo certinho? Prazer te receber. Prazer também. Bem-vindo ao gabinete 117, nosso gabinete aqui na Lesc. Fica na esquina, depois vocês vão ver aí o nosso visual também. Tem uma vista bonita aqui do fim de tarde, do pôr do sol. Com certeza. Vamos conhecer a equipe? Vamos lá, vamos conhecer o pessoal que está aí, alguns que estão conosco aqui. Temos duas equipes, a equipe da manhã e da tarde. Tem um pessoal da saúde, das mídias. Aqui tem mais um pessoal da nossa assessoria jurídica, emendas. É uma equipe boa. Aqui também o nosso gabinete, onde atendemos os prefeitos, vereadores, autoridades, população geral. Aqui uma sala de reuniões. Aqui tem alguns quadros do nosso trabalho. Esse aqui que relata o período que a gente assumiu a presidência da Câmara de Vereadores na capital. Na época eu fui eleito com 2.445 votos. E aqui tem algo mais recente também. O deputado da Corredor? Então, a Corredor da Ponte, 5 quilômetros. Não sabia disso. Na reabertura da Ponte Cílio Luz. Inclusive, eu cheguei antes do meu filho, de 18 anos, na época. Eu com 50, fiz praticamente um minuto mais rápido do que ele. Está a melhor forma, deputado. Tá bom, vamos começar então? Vamos lá. Vamos lá. Deputado, gostaria de começar o programa agradecendo pela sua participação e também por nos apresentar, seu gabinete e sua equipe. E eu que agradeço. É um privilégio poder receber vocês aqui e passar aos nossos telespectadores um pouco do que a gente tem feito nesses três anos e três meses. Exatamente. O deputado está no primeiro mandato parlamentar, mas a gente já sabe que tem um bom histórico para apresentar. São três anos, um pouco mais de três anos e três meses, mas aí o deputado já apresentou 44 projetos de lei. Exatamente. E desses 44, 13 já viraram lei em Santa Catarina. Exatamente. Já temos 13 leis em vigor e temos mais quatro projetos que estão bem encaminhados para que seja sancionado. Para que sejam aprovados. Desses 13 projetos que já são lei em Santa Catarina, já são leis em Santa Catarina, quais o senhor lembra de cabeça e poderia destacar para a gente? Eu creio que o principal, para mim especificamente, como pastor, como cristão, foi um projeto que permitiu, deu base jurídica para a reabertura das igrejas. O pessoal deve lembrar, dia 18 de março de 2020, fechou tudo, lockdown. Só reabriu o que era essencial. Farmácia é essencial, supermercado é essencial, reabre, indústria é essencial. E nós construímos a muitas mãos um projeto que declarou a atividade religiosa como essencial. No dia 15 de abril de 2020 foi aprovado, à tarde aqui na Assembleia. À noite nós já estávamos com o governador, construímos um protocolo, junto com a Secretaria de Saúde, com o COIS. E no dia 20 de abril as igrejas reabriram. E eu creio que foram relevantes nesse período para auxiliar as pessoas, seja no tratamento, na prevenção de situações com relação a estresse, ansiedade, depressão, seja também na própria questão social, no atendimento às pessoas. Eu acho que foi importantíssimo. Nós temos muitos outros projetos. Um projeto, por exemplo, que obriga os hospitais a terem equipamentos adaptados para pessoas obesas. Esse projeto, inclusive, é fruto de uma pessoa que veio a óbito. E claro que não foi em função dos equipamentos não serem adaptados, mas isso também foi algo que prejudicou um pouco o tratamento, o atendimento, e essa pessoa acabou vindo a óbito. Então foi uma das motivações. Temos um projeto também que proíbe a inauguração de obra inacabada. Temos um projeto que, aliás, a lei, a lei também que proíbe... Todos esses já são leis. A lei também que proíbe o depósito consignado, que se fazia na conta dos aposentados, da previdência social. A pessoa amanhecia com um crédito na sua conta. Um empréstimo contratado que ela nem sabia. Nem sabia, nem assinou, nem fez nada. Então nós proibimos isso no estado de Santa Catarina. Então nós temos muitas leis aí de excelência. Temos também a lei que prevê multa para quem abandonar animais em vias públicas. Temos a lei também que declarou os eventos e a música cristã, música gospel, como manifestação cultural. Então temos muitos projetos interessantes que viraram lei. Mas além da apresentação de projetos, uma função importante do deputado também é apresentar emendas ao orçamento do estado. E nesse quesito o senhor também tem bons números para apresentar. Foram 54 milhões de reais investidos em municípios de todas as regiões do estado. Exatamente. A nossa atuação foi bem pulverizada. São 295 municípios. E nós temos emendas e recursos em praticamente todas as regiões, aliás. Não os municípios, mas todas as regiões do estado. Inclusive, além desses 54 milhões, nós temos os 8,2 milhões, quase 8,2 milhões. Que é de emenda impositiva, que é a obrigação do governo é efetuar o pagamento esse ano. Então nós podemos dizer que já serão 62 milhões de reais. Desses, a grande parte já está paga. O que não está pago está com portaria publicada. E 8 milhões da emenda impositiva que deve ser pago esse ano. Além disso, nós temos mais 11 milhões de pedidos, que esses nós não colocamos. Porque como eu fui autor do projeto que proíbe a inauguração de obra inacabada, então eu não posso colocar isso nesse somatório. Então, esses 54 milhões é o que já está pago ou portaria publicada. Nesses 54 milhões, a gente pode destacar aí 13 milhões e 500 mil reais para a pavimentação de uma rodovia entre Jaguaruna e Tubarão. Fala para a gente sobre a importância dessa rodovia, deputado. Então, essa rodovia é importantíssima porque ela vai ligar, vai fazer a ligação litorânea de Tubarão a Jaguaruna. Quando o prefeito Laerte nos procurou, nós fomos à Casa Civil com ele, a prefeitura fez o projeto, conseguimos agendar com o governador. O governador, de pronto, assumiu o compromisso. E essa estrada da Jabuticabeira, que vai da ponte da Congonha até Jaguaruna, vai servir tanto para escoamento de produção, quanto para melhoria do turismo. Vai ser um marco, eu creio, na ligação dessas duas cidades, porque não vai precisar mais as pessoas retornarem a 101 para irem de uma cidade a outra, para irem às praias do município. Vai cortar o trajeto. É uma obra muito importante, exatamente. Aqui no parlamento, o deputado é presidente da comissão que trata, que analisa os projetos relacionados à área da economia, da ciência, da tecnologia, minas e energia, né, deputado? E dessas áreas, um dos projetos mais importantes que estão sendo debatidos no momento é a implementação da tecnologia 5G em Santa Catarina. Como é que está esse processo, deputado, hoje? Eu diria que essa implementação é um dos fatores mais importantes para o crescimento da nossa economia. Santa Catarina é um estado com vocação tecnológica. E com a chegada do 5G, foi o segundo maior leilão da história do Brasil. foram 49 bilhões de reais, só perdeu para o pré-salto. E o leilão não foi arrecadatório, ele foi de investimento. Tanto que desses bilhões arrecadados, só 7, 8 bilhões é que ficaram para o governo federal. Os demais, cerca de 40 bilhões, serão para investimento das teles, seja da TIM, da OE e da Claro, que foram as ganhadoras do leilão, para investimento nas cidades. O prazo para começar é 31 de julho por Florianópolis. Nas capitais, né? Nas capitais, para iniciar. E nós fizemos uma reunião histórica aqui na Comissão de Ciência e Tecnologia e trouxemos os representantes dessas três teles, fato inédito aqui no estado. Trouxemos também o pessoal da Unifique, que é quem ganhou o leilão para as cidades com menos de 30 mil habitantes. Trouxemos a Celeste, porque isso passa também pela limpeza do espectro, pelo cabeamento. Vai utilizar a faixa 3.5, que é a mesma faixa da parabólica. Trouxemos o pessoal das antenas. E nesse projeto, nós apensamos também um projeto que altera, que faz a atualização da legislação municipal. Porque cada município tem que fazer essa atualização. Porque senão, quando chega o 5G, você vai estar com aquela legislação que ainda precisa de estudo de impacto de vizinhança, estudo ambiental, as torres enormes. E hoje as antenas vão ser pequenas. É claro que tem a estação rádio base, que uma estação consegue atingir até 100 mil habitantes. Mas as antenas em si são bem pequenas, podem ser usadas indoor. Inclusive, por exemplo, o shopping pode ter a sua antena própria, pega um raio de um quilômetro. Aqui na Assembleia já falamos com o presidente Moacir Sopelsa, para a gente ter uma antena indoor. Falamos com o desembargador João Henrique Blase, do Tribunal de Justiça, da mesma forma. Também com o desembargador Fernando Comim, do Ministério Público, também para termos uma antena indoor. Eu creio que vai ser um grande avanço. Isso já está acontecendo. A gente está atenta e em cima das ganhadoras do leilão, para que elas cumpram o prazo de instalação da tecnologia. Desde o ano passado, da época do leilão, nós já realizamos várias reuniões, reuniões na ACAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, na última reunião a FAPES, que também estava presente. Esses órgãos que atuam na área de tecnologia, a Diretoria de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado. Então, a gente tem feito todo o esforço, que vai ser uma revolução, Gutiérrez, isso você vai ver avanços em todas as áreas do conhecimento, seja na medicina, na educação, na segurança pública, na indústria 4.0, na própria agroindústria. Então, vai ser um grande avanço. Você vai ter situações inusitadas, carros autônomos, você vai ter condições, ela traz a conectividade, as câmeras de segurança da PM, por exemplo, que vão poder conectar-se com as câmeras de segurança do supermercado, da loja, do shopping. Então, você imagina, às vezes, até uma pessoa... Até difícil de imaginar, né? A gente acha que está conectado hoje com a tecnologia 5G, essa conexão vai se ampliar muito. Vai expandir. Você imagina, alguém vai estar transitando na rua, no centro, com reconhecimento facial, vai ver que aquela pessoa tem passagem pela polícia, tem um mandado de prisão, tem alguma coisa, vai poder ser abordada. Então, vai ser uma revolução, realmente. E o nosso Estado tem vocação para isso. Tem vocação, com certeza. Então, a gente tem que sair na frente. Deputado, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim, tempo curto, aí teríamos muitos mais assuntos para tratar, mas vai ficar para a próxima entrevista. Gostaria de agradecer novamente por ter nos recebido aqui no seu gabinete, mostrado um pouco do seu dia a dia, do seu trabalho, da sua equipe. E eu é que agradeço. E realmente temos muitos outros assuntos, né? Não cabe num programa só. Foram três anos e três meses aqui de muito trabalho. E eu tenho dito ao nosso pessoal que esses próximos meses aí tem que ser melhor ainda para a gente fazer o melhor para o nosso povo cada mês. Com certeza. Obrigado, deputado. E obrigado a você também que nos assistiu até aqui. Não se esqueça que para rever este ou outros programas da TVAL, basta acompanhar a nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho